Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma simulação em realidade virtual. Desta vez estamos saindo aqui do aeroporto de Megev, na França, dos Alpes franceses, e vamos tentar chegar até o icônico aeroporto de Courchevel. Courchevel, Lima Foxtrot, Lima Juliet, Courchevel. Neste momento aqui em Megev é impossível decolar por este lado aqui da pista, do lado que eu estou. Voltando, nós estamos no Ryan Avian, vocês estão vendo ali que tem uma belíssima montanha ali atrás, mas é impossível decolar por aqui. Nós vamos até ali o final do aeroporto, vamos fazer uma manopla, e vamos inverter a aeronave. Vamos mudar a aeronave para decolar para norte. Lá para o sul não está dando certo não. Aqui os Alpes franceses, pilotando um Ryan Avian, Navian 205. Ryan Avian, modelo 1950. Essa aeronave, aeronave clássica, aeronave muito bonita, clássica. Vejam só, quatro lugares, com a pit aqui bastante arrojada na época, né? Bem moderno, na época de fabricação dela. E eu vou fazer aqui uma manobra para posicionar bem ao fundo da pista para poder sair daqui de Megev. O destino é um aeroporto icônico da França, um aeroporto com altíssima dificuldade de aterrissagem, tanto aterrissagem quanto a decolagem. O aeroporto está em um precipício. Nós vamos tentar chegar lá, saindo aqui de Megev. É isso, agora vamos acelerar e fazer colagem daqui. Gears up. E decolamos. Estamos no sentido norte. Nós vamos contornar essa montanha aqui à esquerda. Ganhando altitude. Para poder chegar lá. Chegando. Ryan Avion. Paralave clássica. Está toda em pintura metálica, né? Metal polito. Metal polito. Veja que o aeroporto de cancha velha fica aqui, ó. Coloca aqui para baixo. Exatamente nessa direção aqui. Vamos ter que dar a volta. Estamos aqui. Vamos descer até aqui pelo nosso GPS. Ok. Vamos direitar um pouquinho a aeronave aqui para conseguir ganhar um pouquinho mais de altitude. quietly voce. Vamos abrir tudo aqui. Vamos ver. Vamos. Vamos lá. Olha効 de corfeira aqui de a Brian V. Estamos aqui nos Alpes franceses, tentando ganhar altitude aqui em frente a essas montanhas, nos Alpes franceses. Acá estamos já na direção do Caixa Velho. Vamos ver o que tem ali. A altitude é de 6.583 pés. A gente está conseguindo manter 100 milhas por hora. E as náuticas por hora. 100 milhas por hora. Vamos ver aqui então. A gente consegue passar ali por aquela cadeia lá da frente. A gente está passando bem rente nessa cadeia aqui. Nessa montanha. As montanhas dos Alpes franceses. E a ideia é que a gente tente contornar ali. Porque eu imagino que não consigamos passar aquelas montanhas ali da frente. E não vamos ter razão de subida suficiente. O Ryan Avian, ele na potência máxima, a esta altitude, ele não tem um rendimento tão bom. É uma aeronave já da década de 50, né? Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é que a gente precisa contornar. Para conseguir alcançar o objetivo. Vamos ver se eu consigo passar aqui reto. Nessa direção. Tem um lago ali na nossa esquerda. Além da montanha ali a gente já vai ver. Tem um lago ali na frente. Estamos conseguindo. Estamos com metade do tanque. Metade do tanque cheio. Olha só, já estão próximos das nuvens aqui. Estamos a 8.300 pés. Tudo bem. Conseguimos ultrapassar as montanhas. Que inicialmente eu tinha algumas mudas. Eu vi se a gente ia contorná-las. Mas estão conseguindo subir. Passado pelo lado esquerdo dela. Bom, agora o volume? Nós temos uma sombida ali. 305 por minuto melhorar a redução de subida aqui, para melhorar a aceleração, descer um pouco dela, agora estamos praticamente a zero de subida estamos a 500 estamos próximos das nuvens, se puder essa cobertura de nuvens aqui deve estar mais ou menos uns 10 mil pés vou manter aqui 9500 pés, mais ou menos essas nuvens, eu estou chegando a 9 mil pés vou tornar essa montanha mais alta aqui pelo lado esquerdo dela olha lá, temos um lago na nossa esquerda um lago bonito ali um lago bonito ali vem 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 Ok Vamos ver que ele canta mais E vamos aí passando por cima dessas nuvens, pelo menos duas aeronaves, sinalizando ali no meu GPS Tem uma espécie de T-Cast Marcado no GPS Pra manter esses 9.000, agora 9.600 pés E ali na frente tem uma necessidade de virar Vou apontar agora então pra chegar Lima Foxtrot, Lima Juliet Tem algum vento aqui Bastante calma aqui nas colinas As montanhas da França Algum vento, alguma vibração Lembrando que esse aeroporto que nós vamos parar é um aeroporto com alto grau de dificuldade Agora a trissagem A aeroporto com pista curta Um aeroporto bastante complicadinho E passamos os 10.000 pés E passamos os 10.000 pés Vamos começar a operação de descida Vamos iniciar a descida Vamos atornar aquela montanha ali À esquerda Vamos lá 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 E vamos que vamos a serra. O que é isso? Vamos lá, tem um piu lá embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima. Vamos lá. 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 Seguindo aí, sabe? Aliado para a pesta. Vamos lá, vamos lá.